O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a venda ilegal de joias da Presidência da República. O documento afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência das negociações. Numa mensagem do dia 4 de fevereiro de 2023, obtida pela Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mandou o link do leilão de um kit de joias masculinas de ouro rosê para o ex-presidente, que respondeu selva, um cumprimento no jargão militar. A PF afirmou que a mensagem ratifica a ciência e anuência na tentativa de alienação ilegal das joias e que Bolsonaro chegou a acessar a página da empresa do leilão. A perícia da Polícia Federal concluiu que o grupo tinha a finalidade de desviar presentes e joias que somam pelo menos 6 milhões e 800 mil reais. E os investigadores afirmaram que o dinheiro conseguido com a venda das joias era repassado em espécie a Bolsonaro. Segundo a PF, tal fato indica a possibilidade de que os proventos, obtidos por meio da venda ilícita das joias desviadas do acervo público brasileiro, possam ter sido utilizados para custear as despesas em dólar de Bolsonaro e sua família enquanto permaneceram em solo norte-americano no começo de 2023. O relatório da PF indicou inicialmente que os valores que poderiam ter sido desviados superavam os 25 milhões de reais. No fim da tarde, a PF informou ao Supremo que esse valor estava errado e que o valor correto é de 6 milhões 826 mil reais. Estas fotos de setembro de 2022 mostram Bolsonaro com Mauro Cid e o pai dele, o general da reserva Lourena Cid, no dia em que, segundo a PF, uma parte do dinheiro de venda das joias foi repassada ao ex-presidente em Nova Iorque. Quando o Tribunal de Contas da União pediu que Bolsonaro devolvesse as joias, segundo a PF, o grupo montou um esquema para recuperá-las. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, por exemplo, foi a Orlando, nos Estados Unidos, no dia 18 de março do ano passado e voltou no dia seguinte. Segundo a PF, ele ficou responsável pela operação clandestina de trazer de volta o kit de ouro rosê que o grupo não conseguiu vender no leilão. Também de acordo com a PF, Mauro Cid trouxe joias do kit de ouro branco dos Estados Unidos e entregou a outro assessor de Bolsonaro, Osmar Crivellat. Crivellat disse em depoimento à PF que levou o kit para o escritório do partido PL para a sala da assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para analisar o relatório e pode pedir mais diligências, o arquivamento do caso ou denunciar os investigados. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que os presentes ofertados à presidência obedecem a um protocolo rígido de tratamento e catalogação sobre o qual o chefe do executivo não tem qualquer ingerência. Que o ex-presidente sempre compareceu de forma espontânea para esclarecer os fatos. Que ele determinou que os bens fossem depositados no Tribunal de Contas da União e que a iniciativa teve o objetivo de mostrar que, em momento algum, ele pretendeu enriquecer ou ficar com bens tidos como públicos. Fábio Weingarten disse que o relatório é uma obra de ficção. O PL declarou que não tem conhecimento sobre qualquer kit de joias que tenha sido supostamente levado à sede do partido. As defesas de Mauro Cid e do pai dele, Mauro Lourena Cid, afirmaram que não tem nada a declarar. Nós não conseguimos contato com Osmar Crivellati.